Conta uma coisa aqui pra mim, as crianças ainda estão de férias da escola? Ah é? E a senhora ou o senhor não sabe o que fazer pra controlar a bagunça? Pra manter elas longe dos perigos que envolvem acidentes domésticos? Ha! O nosso programa é assim, presta atenção nessa dica do bem, que vale não só pras férias, mas pro dia a dia. Vamos lá! Olá, eu estou aqui na casa da Daniele e do Gleidson. As crianças estão de férias da escola, então o que não falta aqui é muita bagunça, não é mesmo? Ah! As crianças estão mais sujeitas aos acidentes domésticos porque os números de horas em casa aumentam. E a criança, ela gosta de explorar, é imaginativa, então ela pode ir na cozinha, se queimar ou descobrir aqueles produtos de limpeza e de repente ingerir ou se intoxicar. Então existem perigos que estão ali, né? Na rede elétrica, junto de alguns entulhos também em casa. Lá fora pode haver escorpiões. Os pais, é claro, morrem de preocupação. Daniele, você consegue ficar tranquila com eles de férias? Tranquila, tranquila não. Mas aqui em casa a gente sempre teve muitos cuidados desde que eles são pequenos, né? A gente fica muito em cima, na verdade mais eu, porque eu passo mais tempo com eles do que o pai, né? O pai trabalha muito mais tempo. As tomadas, a gente, eles não conseguem, mas elas são bem, elas são antigas, né? Mas a gente sempre teve um cuidado com tomadas. Produtos de limpeza sempre, nas prateleiras, em cima, altos até pra nós. E todo o cuidado é pouco para o Bernardo, de 3 anos de idade, e a Bárbara, de 5 anos, não se machucarem. Ou seja, não sofrerem nenhum tipo de acidente doméstico. Eu tenho medo de tudo ali, porque pode ser fogo, uma água fervendo, eles esbarram com um brinquedo, uma faca no lugar errado e acham que é um brinquedo. É, mantimentos, né? Que abrem ali as gavetas, as coisas e põem pra fora. Os talheres também perigosos, sempre em cima. Nós separamos algumas dicas pra Daniele e também pra outras mamães preocupadas. Você deve colocar atividades e brincadeiras dirigidas. Por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, as literaturas agradáveis. Ela tem que ter um espaço pra brincar, desenhar, pintar, colorir, fazer atividades manuais também, com argila, slime. E também chamar amigos pra brincar com ela e ir na casa dos amigos. Também existem nos shoppings, praças, existe toda uma programação de férias, que pode auxiliar os pais. E como nós estamos no horário de verão, chega o final da tarde, andar de bicicleta, patins, jogar bola, enfim, brincar de esconde-esconde, pular corda. E também a mãe tem afazeres do lar, que as crianças às vezes não percebem, porque estão no período de escola. Ocupar o tempo das crianças com atividades descontraídas é a melhor maneira de mantê-las longe dos perigos. De uma forma muito lúdica e agradável, a gente pode ocupar as crianças nas férias para que elas tenham uma lembrança desse período, dessa pausa do tempo da escola com a família. Música 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 Música